Desce Carlão, trabalha no Rolande, é Carlão Caruaru Aí o Rolande é aqui na cela do Carlão E já volta na calda do bui, já controlou Capricha, vai Carlão É o recordista em venda de coberturas Aí Carlão na calda do bui, controla Carlão, segura Caruaru tá com você Capricha, Carlão tá com você Aí é Caruaru, segura Aqui Carlos Rodrigues, trabalha Caruaru Capricha, Carlão, segura Olha o Rolande, é que aí, aloseado em matanha Olha, vem ele aí pra fazer valeu Vem ele, é pra fazer valeu Carlão, é pra fazer valeu A sua volta controlou, é pra fazer valeu Halo boy